A situação da vandalização dos bens públicos a nível da cidade é uma questão que preocupa a administração municipal de Lubango. E a nossa equipa veio ao debate promovido pela Rádio ILA e aproveitamos para conversar também com o administrador municipal de Lubango, o senhor Armando Vieira. Venham comigo. O senhor administrador é muito bom dia, não é um debate super produtivo e andamos aqui a ouvir as declarações do senhor administrador em relação à vandalização dos bens públicos. Mas aqui assim, para os nossos seguidores, qual é a avaliação, na verdade, do senhor administrador em relação às causas da vandalização dos bens públicos a nível da província da Uila, da cidade de Lubango em particular? Bem, dizer que a vandalização é um fenômeno que preocupa bastante a governação e a municipalidade em particular. E nos últimos tempos tem tomado proporções bastante alarmantes. Acho que ninguém tem o direito de vandalizar aquilo que é de todos, não é? Sabe que os recursos que são utilizados para a implementação de uma série de projetos que têm impacto junto das populações, na vida das populações, são recursos públicos. Portanto, o Orçamento Geral do Estado utiliza recursos públicos, não é? Os recursos que são provenientes das receitas obtidas através das commodities, não é? E aqui, principalmente do petróleo e também das receitas das contribuições internas dos cidadãos, não é? E isso é o que faz, então, a receita no país. E ninguém tem o direito de subindo isso. É verdade que existem correntes que defendem que a pobreza, a fome, a miséria, o desemprego estejam na base deste fenômeno, mas nós concordamos. Nós não concordamos, porque quando tu vandalizas um sistema de água, quando tu vandalizas grandes extensões de liberação pública, estás a colocar essas populações ainda numa situação de mais pobreza, de mais vulnerabilidade. Portanto, essa explicação não vica. Por isso, o nosso apelo tem sido no sentido de que todos os bons cidadãos devem desencorajar aqueles que ainda insistem em vredar por essa prática. Nós temos apelado bastante a Polícia Nacional para que seja mais dura nas sanções aplicar a esses cidadãos que proíbem por esse caminho. Portanto, há uma lei que proíbe a venda de materiais, de tomar os materiais elétricos dos mercados informais. Então, acho que temos que ser rigorosos no cumprimento dessa lei. Portanto, desencorajar aqueles que compram e aqueles que vendem esses materiais. Se nós chegarmos por aí, nós podemos, paulatinamente, ir cortando essa apetência dessa gente de má fé. Portanto, por outro lado, eu também penso que todos somos chamados a contribuir para isso. Independente das nossas diferenças políticas, religiosas, étnicas, etc., todos somos chamados. Porque a nação é de todos nós, não é? Todos nós. Uma outra questão é, vai-se verificando nos últimos tempos que os fiscais já não atuam na mesma proporcionalidade com que atuavam antigamente. E também vem-se aumentar, não é? Da informalidade em determinados pontos onde este tipo de atividade são proibidas. Como é que o senhor administrador olha, por exemplo, para as enchentes na C Catedral, aqui em frente ao pavilhão do Benfica? E também aqui, bem neste lindíssimo jardim que temos aqui, não é? Sobretudo isso que vai acontecer. Pertinente, a tua pergunta tem razão de ser. Sabe que o município de Lubango, a cidade de Lubango, está sofrendo uma pressão migratória. Muita gente da periferia, das áreas rurais, está a fluir para a cidade de Lubango à procura de sobrevivência. Infelizmente, a seca influenciou bastante nesse movimento migratório. Você tocou num assunto que tem sido reflexão diária da nossa governação. As pessoas insistem em vender em locais impróprios. A venda ambulante não é proibida, mas a venda em locais impróprios, ela é desencorajada. Mas aí, nós não podemos ter sucesso se o próprio cidadão, as próprias nossas irmãs que encontram nessa atividade o seu sustento, colaborem. Porque essa coisa do gato e o rato, desculpa utilizar essa expressão, e a polícia e os fiscais, todos os dias, estarem atrás das zogueiras, ou das nossas irmãs que utilizam essa atividade como a sua principal sustento, não é saudável, não é bom para nós cidadãos, para nós angulares. A senhora tem estado a pensar em algum mecanismo, não é? Para terminar com isso, para tirar as sóias da rua. O mecanismo, o mecanismo é a construção de mercados organizados. Nós construímos o mercado da END, estamos a construir mais um mercado no Barco da Sofrio. A ideia é procurar outros financiamentos, não só do Estado, como da sociedade civil, doadores, etc. Para continuarmos a construir mercados, com formas a que possamos encaixar todas essas pessoas que estão no informal para esse mercado. Também, neste momento, você tem conhecimento jornalista, que há o PREI, que é a estratégia do governo, o programa para tirar as pessoas do informal para o formal. Este programa, se as pessoas aderirem, nós poderemos, num puro espaço de tempo, poder exercer essa atividade com mais dignidade, respeitando o rei da saúde pública, urbanidade, que é necessário dentro das cidades, enfim, viver-se com maior qualidade. Você também tocou no aspecto de nós termos afrouxado um bocado aquela intensidade que era inicial dos nossos fiscais. Você sabe que os nossos fiscais têm sido muito mal compreendidos. E, na maior parte das vezes, eles são vistos como diabos. E eles não são diabos. Eles estão a exercer o seu papel no sentido de ajudar a organizar a venda na cidade. Mas nós também orientamos os fiscais para terem mais pedagogia. E agora, nesta fase que estamos a atravessar, sugerimos que haja mais pedagogia. Mas dizer ao caro jornalista que o nosso cidadão tem que colaborar mais para podermos, de facto, ter uma boa cidade para se viver, para que este no banco continue a ser uma cidade, não digo modelo, mas uma cidade em que se respeite os princípios de urbanidade, os princípios da cidade-jardim, que era a nossa cidade, o estatuto que tínhamos no passado. Queremos repor esse estatuto. Então, todos nós devemos colaborar nesse sentido. Muito obrigado. Assim mesmo a finalizar, as quiosques, não é, aqui ao longo da cidade, entram em funcionamento ainda este ano. As quiosques, é interessante isso. Agora estamos aqui a pensar, ir para a administração, para lançar o concurso público das quiosques. São três, mas o critério será concurso público. Aquele que apresentar a melhor proposta é que vai ser concessionado um dos quiosques, ou os quiosques que estão aqui na cidade do Lomão. Muito obrigado. Tchau.